Manoca, não vai? E agora é que eu não jogo nada. Não é engraçado. Olha pra ele. Olha, aí botes. Eu sou um botes. Eu sou um botes, não. Eu sou um botes, não. Não, porque eu estou atingindo muito rápido. Olha, eu já matei um. Vou fazer uma banal. Vou ver o que é que passa. Alex, está ali outro daquele lado. Outro daquele lado. Só tenho. Estou aqui para a minha casa. Já posso ir. Ainda volta outro. Está vendo para si. Está a ouvir uma coisa mágica. É. Está lá em baixo? Está lá em cima. 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 E aí, deixaste a chave para trás. Está lá em cima. Porra, ainda há mais gajos aqui. Meu Deus. Quanto é que aterrar aqui, meu? É. 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 Eu vou pegar a Max deste filho Eu vou procurar as minis Se virem uma SMG assinala Eu uma branca vocai agora já Olha aqui as minis Olha aqui as minis Eu não imagino Eu não imagino Não Ex-pack Caralho 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 Parece que morria, fiquei um duro Só um botão Deve? Tem aqui muitos ainda Ah, um de vida Olha lá, vai ver que eu não te zonava Mas é Verdade Só fez café ou? Verdade, vamos lá Final das tuas clima é bom Deixa a ton de vida por aqui É, não morri? É, não morri 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 Ah, uma fama azul Como ficou aqui para trás? Você tem demência? Ah, pô, parou ali Eu Vocês andam a pesca? Alguém andou a pesca? Não, que não encontrei arpão Se sobrarem peixes laranjas, eu estou a levar Tenho dois Levar o midi aqui de vinho Vai cair agora aqui um dropzinho Vamos descascar de peixes Vou pegar uma sniper Lendária zona Aqui está Aqui está A poder de várias Famílias Tu és um bichão a tirar as coisas Eu não tenho essa sorte A tirar nada Eu não tenho essa sorte Quero Deixa eu levar um Quero Quero Vou pegar um Vamos parar a campanha Vamos parar a campanha Nós não podíamos estar mais abertos Vamos chegar aí A parada Pala por ti Vou ter qual é Para saber o que é que passa a pôr Está caí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem o cartão Tem Mas não dá para abrir Sele e caixa Alguém 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 Isso é uma... Isso é uma puta lá vida Está lá Está lá No meio Ali Estou lá Está sério Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Oh Quer o cartão? Vá em cima Olha tem ali outros que eu tenho de buscar deixa cá ver Vai me sair agora a Sekar Lendária Mítica Vai me sair uma Sekar Mítica Queres uma aposta? O Alex tinha lá A arma para ir fazer Ah mas fui lá e ele Ui maninho Eu também não estou mal servido Alex. Olha, olha aí. Estão destruindo. Onde vai nos dar sair? Ai não, estamos vendo. Vamos apanhar a madeira. Vai lá aqui o cop. E aqui o... 22 no baixo. Volta lá. Help me! Jumper, tá? Uita, muito ganhos. Não, 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 não. Estão aí muito ganhos, pal. Uma que tem flores. Está a brown. Vou jogar. Ele tem sniper para baixo. Então, ele não está. Qual o de cima? De baixo. Tirem-lhe o shield, de baixo. Tirem-lhe o shield. Tirem-lhe o shield. Está no ok, de baixo. E agora é que eu não jogo nada. É engraçado. Olha para isso. Olha para isso. Olha, eu tenho um sniper morreu já. Paulo, como é que é possível, Paulo? Eu não sofri danos contra estes gays. Se tivesses quatro gays contra ti, pegar-me leias. Espera aí. Eu não sofri danos. Também não, Miguel. Não, eu estou... Básico. E fiz uma kill. E fiz uma kill. E meia. O Alex roubou uma outra. Estou chateado. Básico. Tirem-lhe. 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 Eu não vou ir para contra. Não está a favor. Está... Está a meter nós. Está a meter-me. É. Mas o Alex vai ter lá gente, de certeza. Não. Olha, eu deixei os peixes para trás do outro espaço. Aí deve ser enorme. Já está. Está a ler gays. Olha, se quiseres tens aqui. É só um. Não. Já comprei. Já comprei. Já comprei. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Acho que não é sim. Muito obrigado. Depois paga a cara. Muito obrigado. Agente de barca à direita. Aqui. Olha, eu não liguei a gestão. Ficou um atrás. Construí o jump pad. 21. Tem um gays de cima. Tem um gays de cima. Atenção. Qualquer? Não é? Boa! Não vai de atrás. Tá. Tá muito inciente. Eu peguei o combo. Tá. Nock 1 desses. Vem atrás. Tem um laço do jogo, bem. Aqui outro Anok Só falta um Deixem-me Aqui ou abaixo? Está em baixo Está aqui em baixo Partam tudo que eu quero Estou tratado de baixo Está aqui em cima Direito de frente GG GG Ficou Ficou Ficou